Fala galera, meu nome é Bonildo e você está no canal Sonic Mario 50 Eu sou colecionador de videogame e também vendedor de jogos retrô e novos Sempre estou postando os vídeos aí, mostrando alguns videogames, alguns acessórios E hoje eu vou mostrar alguma coisa a vocês aqui, que ainda tenho para vender Então vamos lá, deixando de conversa, vem comigo galera Galera, ainda estou com esse Nintendo 64 Tangerina, muito bonito Eu tenho um da minha coleção, tenho esse aqui para vender Ele está completinho, está com controle, está com jogo, tudo bonitinho Vai estar aí na descrição o meu contato, vai lá, conversa comigo E também parcelo os jogos da videogame, tudo que você vê aqui, eu parcelo no cartão Galera, também tenho esse Master System com 74 jogos na memória É um videogame muito valorizado, né? Daquele padrão dos Master System 3 Esse, na minha opinião, ele é até melhor do que aquele Master tradicional O Master System 3, que vem com o Sonic na memória Porque além dele vir com o Sonic na memória Ele tem 74 jogos, ainda tem entrada para cartucho É quando você enjoar dos jogos que estão aqui na memória Você pode botar cartucho Diferente dos outros Master, né? Aquele azul, aquele amarelo Que não tem entrada, foi tirado a entrada Deixa eu ligar ele aqui, ó Está funcionando direitinho Ele vai com o controle original da Tectoy Funcionando perfeitamente, ó Aqui, ó, você vê aqui, ó Aquele Sonic que vem no Master System 3 O tradicional está aí, ó Deixa eu apertar aqui Para frente, para trás Olhar para cima Esse pisca-pisca aí, galera É quando filma a televisão Não tem nada a ver com o videogame não, tá? Acontece geralmente quando a gente filma a tela da TV de tubo Mais um videogame chegou E esse videogame está saindo muito Cada vez está mais difícil encontrar esse tipo aqui Galera, também estou com esse Nintendo Wii todo completinho Ele vai com dois jogos originais, ó Super Mario Galaxy Original Aquele Wii Sport, né? Controle funcionando direitinho E tem aquele controlezinho, né? Que você encaixa atrás desse aqui, ó Tudo funcionando Ele já está destravado, né? Para pegar jogos aqui, né? Já tem o emulador do Nintendinho O emulador do Mega Drive Do Super O USB instalado, né? E lembrando Ele é destravado para jogar jogos nele, né? Botar no HD Ou botar no pendrive Ele não é desbloqueado para colocar jogos pirata Isso não, tá? Mas ele está direitinho Está com fonte Tudo funcionando direitinho E tem esses dois jogos aqui Originais Qualquer coisa faça um vídeo aí Mostrando direitinho Lembrando que esse pisca-pisca não é do videogame não Mas Está aí, ó Bonitinho É só Me chamar e vamos negociar ele Está aí, bonitinho Também tem esse Master System Ele vai com um controle igual aquele do outro cinzazinho, né? Também é o original da Tectoy Ele tem 132 jogos na memória A diferença é que esse aqui não tem entrada para cartucho Eu não vou ligar esse aqui Sabe por quê? Porque eu tinha acabado de lacrar ele aqui, ó Acabei de lacrar que agora eu estou fazendo assim Estou botando para não pegar poeira Mas está bonitinho Quem estiver interessado nele, eu faço o teste Mando o vídeo para a pessoa E ele tem 132 jogos na memória Também estou com esse Playstation One Na caixa, pessoal Na caixa Ele vai com um controle Funcionando direitinho Olha só Tem o becinho dele aqui, ó Está aqui Deixa eu tirar para você, pessoal Ó Está branquinho, branquinho Só tem um probleminha Ele é bloqueado Ele vai com o jogo Aqueles jogos que vinham no Playstation One De demo Faço um vídeo mostrando para você Olha o caminho que ele tem A fonte original O cabo de áudio e vídeo original E olha que legal O manual dele, ó O manual Então você que coleciona videogame E quer tudo bonitinho Com caixa, com berço, ó Está com o isoporzinho Está com a caixa bonitinha Olha só a caixa A caixa está bonitinha Mas é só você acessar aqui Na descrição Que tem o meu WhatsApp Também tenho muitos jogos De Super Nintendo Mega Drive Master System Alguns jogos de Nintendinho Também tenho esse Nintendo 64 Aquele tradicional Controle bonitinho O analógico está durinho Ele vai com o jogo Vai com o cabo de áudio e vídeo Funcionando perfeitamente Teste para você Galera, você sabe o que é isso aqui? Não sei Não sabe? Estou lhe respondendo Não sei Isso aqui é um gravador De CD e DVD Externo Eu tenho uns 3 desse aqui A maioria dos meus jogos Que eu gravo de Playstation 2 E Playstation 1 Eu gravo Nesse gravador aqui E vou falar para você Todos os jogos que eu gravo Para mim E para a venda Não voltam Funcionam Tudo Tudo direitinho Ele é até melhor Do que o gravador Que é interno Do computador Ele vai com o cabo USB Que você conecta Atrás do computador Para poder Gerenciar aqui E você usa ele normalmente Tu pode levar ele Para outro lugar Levar para casa De um amigo Para ligar lá Depois que você gravar Seu jogo de Play 1 Play 2 Nesse gravador aqui Você não vai querer Outra coisa Ele grava ótimo Eu te dou a certeza Porque eu tenho 2 aqui E eu não desfaço Dele por nada E tenho esse terceiro aqui Está com preço muito bom E está novinho Olha galera Está novinho Outro videogame Que está à venda Também É esse Playstation 2 Fetch Galera Eu vou dizer uma coisa Eu tenho o meu aqui em cima E não quero saber De outra coisa Porque Quando você joga Pelo HD Interno É outra coisa Gente Mas para que Tem um Modem com HD Para que eleitor Se ele gira Muito mais rápido Ele vai com controle Ele vai com o cabo Tudo direitinho Faça o teste Tudo preparado É só você chegar Ligar E ser feliz Jogar E aí Está correndo atrás De um controle De Playstation 2 Sem fio Para você não ficar Gastando pilha Toda hora Toda hora Você compra pilha É muito chato Você está jogando Na parte melhor do jogo O controle começa a falhar Porque a pilha está acabando Aí vai Você tem que comprar pilha E acaba rapidinho É verdade Tem esse controle Bonitão aqui Sem fio Olha só Ele vai com tudo bonitinho Está legalzinho Novinho Novinho Já testei no meu aparelho Muito bom Ele vai com sensor E o cabo Para você carregar A bateria dele Também tem esse controle De Dreamcast Bonitinho Só está com um quebradinho Aqui No analógico dele Aqui Está vendo Um quebradinho Aqui Mas ele está funcionando Direitinho Eu já testei ele Também vem do kit OPL Eu tenho vários tipos Modelos de OPL Eu tenho OPL Com HD De 250 GB 500 GB Isso vai do seu gosto Ele vai nessa case Bonita Já vai todo configurado Com jogos de Playstation 1 Playstation 2 64 Nintendo Master System Mega Drive Super Nintendo Ele vai preparadinho Com as capinhas Tudo bonitinho Tem um kit só Do pendrive De 8 GB Tem um de 16 GB Tem um de 32 GB Vai lá Entra em contato comigo Que a gente faz Um pacotinho Para você bacana Um kit bonito Que você só vai chegar Colocar no seu aparelho E ser feliz Também tem esse Jason aqui O tamanho dele É isso aqui Dá para você ter uma ideia Um meu palmo Aqui Não é pequeno Para quem quiser enfeitar Seu quarto game Muito bonitinho Também tem esse Kinetic Eu nunca testei ele Eu peguei ele desse jeito Na caixa E estou passando um preço Bem abaixo Não vou enganar Não tem como testar ele Deixa eu ver se eu abro ele aqui Tem um cabo de RF Com alimentação Tem o berço Está meio rasgadinho Aqui De tanto eu pegar Está aqui direitinho E está com preço Bem abaixo Quem quiser comprar Eu peguei ele E nunca testei Mas para enfeite mesmo Então eu não posso Te dar certeza Se está bom Não Mas o valor Está muito bom Está muito bom Está na caixa aqui Quem estiver interessado É só falar comigo Galera Outro aparelho Que eu estou vendo também O Nintendo Está na caixa Está bonitinho Deixa eu tirar aqui Tudo 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 direitinho Está desbloqueado Só não está aceitando O jogo Eu quando eu peguei ele Para revender O amigo falou que O filho dele Meteu Acho que um papelão Dentro Não sei Então creio eu Que tem alguma coisa Enfiada dentro Que o CD não entra Ele até tenta Puxar Mas não puxa E eu nunca abri ele Quem sabe que você Possa Mandar para um técnico E abrir ele E tirar Se tiver o papel Está com cartão SD Tudo direitinho Está desbloqueado Já vai com alguns jogos De Nintendo Wii De Gamecube Então é isso aí galera Foi um vídeo curto Mais para me mostrar Algumas coisas Que eu já tinha mostrado Nos vídeos passados Que eu ainda não vendi Então Não custa nada Você entrar em contato Comigo Não vai gastar nada Como eu disse Eu tenho muitos jogos De Super Nintendo Mega Drive Master System Nintendo 64 Você ligando para mim Eu vou te passar um catálogo Com muita coisa mesmo Então não dá bobeira É a hora De você aumentar Sua coleção Valeu Então até o próximo vídeo Um abraço Aqui do Vanildo Fui galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri